Pronto, está gravando. Está gravando. Jhonny, aquela que eu quero apresentar para você é a minha safra. Cadê a safra? Doando. Vou apresentando. Essa aqui, essa aqui é a pimenta. Essa pimenta aqui é a pimenta de Delfineto. É muito... Pimenta de Delfineto. Tem um teor de ardimento impressionante. Ardimento ardoroso. Isso. Vai lá, vai lá. Essa aqui também? A malaguetazinha? Essa aqui é a malagueta? A malagueta. Mostra a malagueta para dar um close na malagueta. Essa bicha... Segura no canto que eu estou dando um close. E tu balançando a mão. Como é que eu vou dar close? Vou mostrar ela de pé. Aê, rapaz. Aê. Essa bicha aqui, meu camarada. É fatal. É fatal. Vai dizendo, vai. Arderosíssima. Arderosa. A fazenda de pimenta de Tazã, olha. Tazã e sua fazenda de pimenta. Eu quero que tu filme desse lado, porque esse lado eu já tirei. Aê, rapaz. Esse aqui está enfeitado mesmo, hein? Vem, vem, vem. Vem, vem aqui do lado de cá. Do lado de cá? É. Ô, rapaz. Olha para aqui. Pimenta, grilo. Tem um grilo aqui no meio da pimenta. Inclusive limão, né? Tem limão também? Limão. Limão. Vou tirar para você, viu? Hum. Esse é o limão galego ou o limão narval? Esse aqui, faz suco. Fazer suco? Suco mais gostoso do mundo. É bom, é bom. Suco mais gostoso do mundo. Até bom. Mostra o limão na mão aberta aí, para eu filmar, dar um close no limão. Vou mostrar. Aê, rapaz. Olha aí. Limão produzido no cinto do Tazã. Vitamina C. Tem 99% de vitamina C. Ah. E 1% de vitamina E e D. Eita, está esclarecido mesmo. Está esclarecido. Está esclarecido. E a pimentona aqui, ó? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui é o quê? Minha roça de mandioca. É, mandioca, macaxeira. Era má, era má, era macaxeira só. Inclusive. Era má, era má, era má. Era má, era macaxeira só. Cana de açúcar. Cana de açúcar, produção do etanol. Que pesado. Produção de rapadura. Isso, isso. Pézinho de mamão aqui. Pézinho de mamão. O pé de caju da gente... Agora é o caju, né? Vamos dar um close no caju. Vamos mais tirar o... Olha aqui, é o cajuzão. Muita vitamina C para fortalecer, né? Por isso que eu sou forte. Onde foi que foi feita aquela filmagem do churrasco? Foi por aqui, não? Foi por aqui. Foi por aqui? Exato. Lá do outro lado do pé de manga. Inclusive, ele já faleceu, o pé de manga. Já faleceu. Já foi extraído do seu habitat natural. Pé de araçá. Não está na safra ainda. Araçá. Acerola. O que é o araçá? Araçá é uma frutinha. Me mostra o araçá. É desse dentro da goiabeira, né? Olha aqui, a produção de etanol. O cana de açúcar. Mas essa cana é daquelas doces ou é daquela de produção de etanol mesmo? Isso. Isso aqui, John. Isso aqui é o fogão a lenha. Fogão a lenha. Aqui é onde a gente prepara... As delícias culinárias da região. A citologia gastronômica. Aê. Onde cozinha a macaxa, o caralho, o feijão. Acerola. Vitamina C também. Vitamina C pura. Isso aqui, o pé de... Maracujá. Isso aqui é maracujá. Dá um close no maraca. Vou dar um close no maraca agora, quer ver? Não chegou na sua fase... Olha aqui, o maraca já está no ponto de consumo. Não chegou na sua fase... Está meio verde do nada, mas o cabra... Não chegou ainda na sua fase ponchorosa, né? É, ponchorosa demais. Mas está aí o coco, né? Agora vamos para o coco. Maravilha, o coco. Só que o coco, pessoal, aqui gosta muito. Isso aí é o quê? Isso aqui é de moer... Fazer caldo de cana, né? De moer a cana, né? Mostra aí, vou moer na cana para a gente ver o que bicho é esse. Aqui é a produção de sacarose. Sacarose, é, rapaz. Aê, rapaz. O engenho manual. Manual. É o movido a feijão, esse daí, né? Você vê lá, é pouco que você fortalece... Os músculos. Os bíceps, os tríceps. É, os tríceps. Isso, isso. É. É, o tato está podendo de tudo. Ah, mas esse cara é um cientista, hein? Gosto de tudo porque tu é um cientista. Aham. Aqui mais pimenta. Não sei se você conhece essa frutinha aqui. Que fruta é? Mostra esse filé aí. É a eva-moura, né? É a eva-moura. Essa fruta, Johnny? Qual a finalidade dessa fruta? Finalidade dessa fruta? E serve para quê no mundo? Isso pisado, ela, você, através das fezes, elimina sangue coagulado. Essa fruta aí? Um punhado todo dia de manhã, você elimina nas fezes, é, esse hematoma, acho que fica no corpo da gente, quando a gente leva um parque e tal. Sei, 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 sei. Sai tudinho. Conheça o bagulho aqui. Conheça o bagulho aqui. Isso é potência. Aí tá certo. Se os Estados Unidos virem visitar a tua fazenda, tem preço. Isso aqui, Johnny? Hã? A babosa. A babosa, para fortalecer. A finalidade disso aí, bicho? Qual é? Cicratização. O gel capilar. Cicatrização. Também. Isso aí, né? Milhões de... Inclusive, tem relatos aí que servem para curar o câncer. É? Mas quem... É, sim. Então... Vai dizendo mais. Dá um gel extraordinário. Agora você não vai tirar o cabelo e passar no cabelo no mesmo dia. Senão... Gel para o cabelo. Fica a impressão que você tá com o suvaco podre. Hum... É o babosa, né? Deixa assim. É o babosa. Não é barbosa, né? É babosa. Barbosa é outra coisa. Desculpa aí. Foi feitado. Não se fala mais disso, hein? Isso aí chama-se babosa. Barbosa é o sobrenome de alguma... Já lhe pedi desculpas. É. Está aceita. Está aceita perante as condições do tempo. Que bom, que bom. Vamos para a próxima... Para a próxima árvore frutífera. Acerola. Acerola já está registrada. A pitangueira, né? Qual é a pitangueira? A pitangueira. Closer dele. Hum... Ah, eu tô vendo que o pé de caju foi aquele dali. Não foi aquele da filmagem da... Exatamente. Agora o pé de manga era ali. O pé de manga era aqui. Isso. O pé de caju era aquele ali, ó. Isso. Esse bichão aqui, ó. O pessoal aqui subindo no pé de caju, né? Inclusive, bicho... Com esse aquecimento global... Hum... Não está fácil você manter as frutinhas assim para saborear, né? Está derretendo até a geleira do Polo Norte. Exatamente. E do Polo Norte também e do Polo Sul. Pronto. O Ártico. E o Antártico. O Antártico. O Antártico, né? Não, o Antártico. Ele é o Antártico. Não é aqui. Sim. Está vendo você? Está vendo você? Isso aqui é o pé de milho, já secou tudo. Exato. Está vendo você? Banana. Já pertence à sua fazenda, aquela banana, ou já é de outra? Nosso planeta pegando fogo. É? É do meu irmão. Do seu irmão lá. As bananas. As bananas. Aquele coqueiro também é da outra fazenda. Da outra fazenda, minha irmã. Hum... É tudo família, tudo junto, né? Tudo de casa, é. Ah, rapaz. A banana, a finalidade dela é potássio, né? Potássio. Potássio, fósforo, potássio e vitaminas. Pronto. E o som do Roberto lá na frente. Roberto é bom, hein? É. Pois vai, para assistir aí, o cara tem que ligar na TV ou... Liga na TV. Ou tem aí o... Liga na TV. Tem a linha plásmica, né? Tem. Beleza. Inclusive, quem sabe... Quero dar aqui um chá ao meu companheiro Fernando, meu amigo. Cara arretado. Qual o Fernando? Fernando Brito. Fernando Brito, ah! Poxa, ele. Guinho. Gente... Gente que foi muito importante no meu processo, né? De recuperação? Processo vital, né? Ele sabe disso. Ele sabe. Ficaba super inteligente. Ah. O Tasa. E a sua fazenda frutífera. Frutiformes. Eu queria ver os cabos tocando rock, para a gente filmar o rock. Sempre nisso. É, era, rapaz. O Rini tocando rock e eu filmando. Bora assistir? Bora lá. Pra assistir. assistir o rock'n'roll. Não, assisti aí o pingolinho. É. Que ficou, vê se de repente... Não dá nem 10 minutos de gravação, pô. Deixa eu completar 10 minutos. A minha retórica, né? É. A retórica postórica. Rapaz, esses espirzinhos eu não gosto. Isso é o papa... Como é que é? O pega-peru. Pega-peru, né? É. Pegou o Tasa. Esse aí o pegou foi o Tasa. É o pega-peru. Ainda resta um minuto para completar 10. John. Pois não. Isso aqui é a farmácia. A farmácia, sim. A farmácia da gente. Isso aqui. Vai explicando. Muito bom pra... Os pulmões. Pra tirar catarro e tal, né? Isso é o quê? Quando o cara tá constipado. Como é o nome disso? Com tosse. Isso aqui é o... Pô, agora me pegaste. Aí. Não me pegaste. Só sei que é assim. Serve pra catarro. Hortelã, né? Hortelã. Você faz aquele lambidor e tal. Isso é. Com uma cruz. Vai dizendo mais. Isso aqui é o quê? Um alface? Isso aqui é alface. Alface. Ele vem tirando as folhinhas devagarzinho e tal. Ahn. Aqui é o mais importante pra isso tudo é o adubo. O adubo? O adubo. Ahn, rapaz. E aqui está. Pronto. Está tudo escrito. Está tudo escrito. E confirmado. E aquela ali é minha amiga Silene que vai chegando. Cadê a amiga Silene? Lá de vermelho, né? É Silene que é a minha amiga. É? Ô, Silene. Silene! Ah, Johnny. Cadê ela? Olha pra cá, Silene. Cadê ela? Sumiu. Foi esse barco. Cadê? Aê? Pronto. Escuta aí, escuta aqui. Só um porro brega. Vai se ela não conheceu. Foi. Ela conheceu não.